Última semaninha de aula antes do recesso do fim de ano. Temos duas provas bem difíceis e importantes ainda pra fazer. Eu gostaria muito de ter essa paz que o Toshi tem. Do mesmo jeito que eu gostaria de ter a paciência de ir presencialmente no campus assistir uma aula de tratamento de fluidos que a professora passou um vídeo gravado. O cara que teve a proeza de atolar o carro. A empresa Júnior fechou a pizzaria e pagou a pizza pra gente pra comemorar esse sucesso que foi a gestão desse ano de 2022. E alugou também por um final de semana uma chácara com um aluguel pago e também alimentação pra gente comemorar esse fim de gestão e essa virada de ano. Música 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 Bom, basicamente hoje é o último dia de aula. Vai ter algumas apresentações de trabalhos e também algumas provas. Esse trabalho foi bem bacana, era pros alunos desenvolverem um produto inovador, montar o marketing dele e fazer um pitch pra tentar vender pro resto da turma. Música Hoje foi a nossa última reunião geral com todos os membros dessa gestão de 2022, então tá sendo uma despedida da galera porque a gestão tá acabando. E aproveitamos também para parabenizar o aniversário da nossa nova presidente eleita pra 2023. Esse troféu significa muito pra mim, ele representa que a Federação São Paulo e a Brasil Júnior reconheceram nossos esforços de 2022 e nós somos capazes de bater todas as nossas metas e atingimos o tri-impacto. Mas como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, agora a nossa meta do ano que vem tá aí pra um entorno de 103 mil reais. Pra aula da tarde a professora deu bombom pra todo mundo e eu acho que o William ficou só um pouquinho feliz. Música Eu particularmente acho essas salas que eu estou mostrando muito longe das outras áreas do campus porque ela fica assim numa parte muito abaixo, a gente costuma até chamar esse bloco de acre de tão longe que ele é de todo o resto. Música Eu realmente acho que o Toshi tem algum problema no rim porque ele mais mija do que bebe água. O estacionamento do campus tá bem vazio já porque a maioria da galera já foi embora. É a primeira vez que eu vejo alguém demorar 20 minutos pra fazer xixi. Olha a situação da minha casa. Eu estou de mudança e tá, nossa, tudo uma bagunça. Esse é o momento que mais me representa, que é eu estudar pra me lascar do mesmo jeito no fim. Mas como ninguém é de aço, preciso sair, né, pra comer um dogão. Tava tudo bonito, muito legal. Pena que me deu intoxicação, eu quase morri. Hoje, basicamente, não tem mais ninguém no campus. Só vai vir eu e o Toshi, mais algumas pessoas, porque a gente reprovou numa matéria e precisava fazer a prova. O interessante é que eu fui fazer essa prova com intoxicação alimentar. Eu tinha acordado de madrugada vomitando muito, passando muito mal. Mas é uma prova muito importante e eu não queria refazer ela nem com o atestado. E no fim, eu acho que eu gabaritei. As pessoas na academia aqui são bem empenhadas no levantamento do celular. Depois de eu quase ter um treco e tomar um banho, bora pra Americana. O Renan, que é um amigo meu do ensino médio, mandou uma mensagem pra mim, falando pra gente reunir a galera e ir na casa dele, que ele fez bolo e vai fazer hambúrguer pra gente. A gente se conheceu, de fato, em 2017, quando eu estava no terceiro ano do colegial e ele no primeiro ano do cursinho. Mesmo assim, a gente acabou estudando na mesma turma. E eu falo que hoje o Renan é um dos meus melhores amigos. E também ele é o cara mais, assim, louco da cabeça que eu conheço, com um tipo de humor todo quebrado e torto. Nós acabamos nos separando em 2018, porque ele foi pra Unesp fazer história e eu pra UFSCar fazer engenharia. Mas a amizade prevaleceu. E, cara, olha que bonito esse chaveiro que eu ganhei da USP quando estagiei lá. O Renan, o bolo tá feiaço, hein, mano? Não, não, o sabor tá bom, pelo menos. Tá decente, vai. O Diego traiu... Não, o Renan traiu o Diego. Posso botar fogo no jogo? Posso botar fogo no jogo? Porque, ó, um... Duas, duas. Tá com duas? Tá com duas e a gente vai tá com duas. Por isso que eu falei. Sim, por isso que eu tô falando. Sou imbecil. Vamos esperar. Bom, basicamente, essa foi minha última semana de aula do ano letivo de 2022. Tentei deixar registrados os pontos que eu acredito que foram os mais interessantes dessa semana pra ficar como lembrança pra mim também, no futuro. Tentei deixar registrado. Tentei deixar registrado. Tentei deixar registrado. Tentei deixar registrado. A CIDADE NO BRASIL